Eu acuso o doutor Rui Rio. Esta é uma carta aberta, a segunda. Ou seja, um vídeo aberto, dirigido ao doutor Rui Rio e ao doutor Ricardo Leite. É a segunda que dirijo ao doutor Rui Rio. E desta vez, mais desiludido ainda. Mas muito mais desiludido. Eu não voto PSD. Eu não gosto do PSD. Eu até nem gosto de si. Eu gosto é do meu país. Eu gosto é do meu concelho. E nas autárquicas, eu até votarei no seu partido, sem gostar do seu partido, se o candidato se chamar Marco Almeida. Sabe porquê? Porque dentro da minha cabeça, ao fim, com esta idade de 67 anos, já consigo fazer uma coisa que confesso que aos 50 não conseguia. que é votar num partido de que não gosto, se o candidato que lá estiver, for o melhor. O senhor, em Sintra, se calhar, tem o único conselho em que não é preciso ponderar muito. Quem é o candidato? O melhor, Sintrense, em condições para derrotar Brasil e Horta, e depois, em condições para fazer um bom mandato. Mas os senhores, quando chega a esta altura, revelam-se todos iguais. E é por isso que eu, partidos, já dei. Já dei. Te volta. Curei-me. Mas ainda confio nas pessoas. Em si, já não confio. E vou explicar porquê. O senhor tem mostrado ao país que não tem condições para ser um líder partidário. Porque quando hesita, e quando, dizem por aí que até andou a fazer sondagens em Sintra, confia mais em sondagens do que na competência comprovada de uma pessoa que está no seu partido e que já comprovou que pode cumprir essa tarefa, então o senhor está aí a fazer o quê? Governar por sondagens? Sondagens? Epá. Então, estabeleçam um sistema informático e façam segundo as informações ao minuto, como às audiências de televisão, que eu sabia analisar. E por isso, modéstia à parte, tive algo de sucesso. Analisava-as minuto a minuto e fazia aquilo que eu achava que o espectador queria. Mas isso é um negócio. Será que os senhores andam a transformar a política num negócio? É que na televisão faz-se isso. Faz-se as sondagens para ver o que é que a malta quer. Se se provar que as pessoas gostam de calças azuis, ninguém tenha dúvida. O protagonista da série vai só usar calças azuis. Eu não estou aqui a dar um exemplo ao parvo. O médico de família em Espanha era feito a esse pormenor. Analisar a roupa que o homem devia ter vestido. Está a ver? Agora, é isso que o senhor anda a fazer? Ou quer antes analisar as necessidades do Conselho e ver quem está em melhores condições para vir a ser presidente? Doutor Ririo. Honre-se a si próprio, homem. E vou-lhe dizer uma coisa. O senhor, inconscientemente, penso eu, que inconscientemente, porque senão é pior. Sabe quem está a favorecer em Sintra? Eu vou-lhe dizer, eu não gosto de dizer este nome, mas vou dizer, está a favorecer o Chega. Cada dia que o senhor demora a decidir, são mais votos que esses fulanos vão ter. Não tenha dúvida. E se apresentar um candidato que não seja Marca Almeida, não tenha dúvida nenhuma que as pessoas vão votar nessa coisa, em vez de votarem em gente capaz. Lembre-se, Doutor Ririo, a maioria dessa gente saiu do seu partido quando o senhor chegou à liderança. Lembre-se disso. O senhor em Sintra está a favorecer esse partido, extremista, direita, extrema-direita, e está a favorecer a incompetência. Cada dia que demora é mais votos que esses fulanos vão ter. E a culpa é sua, Doutor Ririo. A culpa é sua. Agora, Doutor Ricardo Leite, segunda parte da carta. Eu, aqui, na Salouia TV, e perante uma data de críticas de espectadores, defendi-o quando foi o seu caso no Hospital de Cascais por andar lá a fazer o voluntariado. Indignei-me até com amigos pessoais que puseram nas redes sociais coisas a seu respeito e disseram que o senhor queria era promoção, isto e aquilo. Portanto, com a mesma moral que o defendi, agora venho acusá-lo. Se o senhor aceitar ser candidato em Sintra, o senhor prova que na política é um zero, um oportunista. Como é que o senhor pode ser candidato num Conselho com o qual não tem nada a ver, não sabe nada daqui? E sabendo que aqui existe uma pessoa com todas as condições para ser candidato e para levar votos transversais, que vêm da CDU, e isto eu não é ouvir dizer, eu conheço militantes, conheço eu, eu, ninguém me desmente porque eu conheço militantes da CDU que se o candidato for a Marca Almeida irão votar no partido, na lista onde ele for candidato. Conheço militantes do bloco que o vão fazer e conheço-me a mim, que não tenho nada a ver com nenhum partido, mas muito menos que os partidos de direita que votarei na lista onde tiver Marca Almeida porque reconheço-lhe competência para ser presidente, e honestidade, e moral, porque o homem farta-se de trabalhar por este Conselho. E agora veio o senhor para aqui tentar ficar este tempo todo em quê? Em ponderação? Epá, então se está este tempo todo em ponderação, digo-lhe, vá pondrar para casa e dê lugar a outro, doutor Ririo. Que tristeza! Como é que é possível estarmos a viver um momento destes em Sintra? Eu acuso o doutor Ririo. Cada dia que passa, o senhor está a dar votos ao Chega. Eu acuso! Acuso e fico pior que uma barata consigo, doutor Ririo. Que vergonha! Se alguém tiver acesso ao doutor Ririo ou ao doutor Ricardo Leite, agradeço que lhe mostrem este vídeo. E que digam ao doutor Ririo que em Sintra está a tocar muito, muito desafinado. E com os tempos e o ritmo da música em completa contradição com o ritmo deste Conselho. Resumindo, o doutor Ririo em Sintra dá mais pancadas no bombo do que na tarola. Saloia TV, siga-nos no YouTube. Canal Saloia TV. Há 12 anos que andamos por aqui e agora também no YouTube. 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 A CIDADE NO BRASIL